Tem algum exemplo de alguma sacada que, de repente, alguma ficha que tenha caído para você que fez você mudar a sua forma de enxergar os solos ou você sempre viu dessa forma? O que mudou? O que fez você mudar o seu pensamento? Boa pergunta. Até o final do podcast é o cabo de acertar o fone aqui. Boa. Olha, o que fez realmente eu mudar meu conceito a solos é que eu fiquei por muito tempo batendo cabeça, estudando escalas, escalas, modos gregos. E esse muito tempo é muito tempo mesmo. Eu peguei e não conseguia ter resultados. Quando eu comecei a criar um vocabulário de solos, frases curtas, pequenas, que faziam sentido, e comecei a tocar com outros músicos que tinham essa concepção musical, vi artistas, comecei a tirar músicas, que até vou dar exemplos aqui, que são coisas simples. A própria música que eu fiz a abertura, que é a Isant Love, que é lá. Quatro, um, dois, três, quatro. Repete o tempo todo. Ganhou o mundo. É uma melodia simples. Aí eu comecei a colecionar e buscar o que era de bonito. Aí eu falava, nossa, esse aqui ficou legal. Eu repetia. Nossa, esse aqui também ficou legal. Repetia, repetia. Fui criando um vocabulário de frase. E esse vocabulário de frase que fez eu realizar um sonho... Olha o meu sonho qual que era. Era solar. Porque eu solava e empacava. Fazia uma frase e empacava. Tirava o sol, travava. Sabe quando você anda um pouquinho e não ia. Aí eu tinha um sonho. Eu até brincava comigo mesmo. Falei, nossa, um dia, será que eu consigo solar no braço todo sem parar, improvisando? Sabe, Leandro? Quando você desenvolve uma técnica que você vai criando melodias e vai e volta. Acredito que muita gente tem esse sonho também. E eu lembro certinho do dia que eu ainda parei. Falei, nossa, quando será que eu vou chegar nisso? E foi justamente através de estudando o certo, a ordem certa e o conteúdo certo. E aí E aí E aí